Oi gente, tudo bem então? Vou gravar uma partida de Jim Grab Jim Grab Um vagão extravagante Ah, e eu liberei essa esquina Meio agorinha Olha, vamos ver Cadê? Caixa de entrada Desculpa Doação da visual Barla e Mago Vocês estão E eu subi também os troféis De um Um não, acho que Mais 20 até E eu coloquei isso, que eu sei de eu vir Uma lixada E risco Agora eu acho que eu vou fazer uma partida de Jim Grab Que não quero enrolar muito O pessoal está descarregadaço Um porcento Não é o problema eu gravar não Mas só para deixar o cara parado Bora Eu sou Eu falo Eu sou muito bom de Barla e tá Eu só estou mentindo Tomou o profile na cabeça Nem deu Quando eu levou meu time para o saco Se eu não estiver enganado Mas meu especial é muito forte Se ligo a pressão retardado Vai ali no meio Eu vou estar Esqueci a voz Não é vídeo fake não Vídeo fake Tudo em Youtube que eu vou ver A internet não deixa gravar muito Sai Anitta Acertei Socorro Socorro Estou na linha de um trem Que tem dinheiro Está caro o bombinho Está caro o bombinho Está vendo Como pessoas Estão curando Estão atacando o bombinho Estou vagão Vocês não viram nada Vocês não viram Estão atacando o vagão Estamos aqui protegendo Por sorte é um oprime Não é uma pai Por pouca vida Eu sou eu Por pouca vida A gente se acha Quando libera nova skin Não é Não estou mentindo Nossa ele é esperto Pulou para Morte Morte Pulou para morte Não desiste porque A Iberia não desiste nunca O problema que eu perca Deve ir 17 a 1 Pelo menos Deve ter pensado Duas vezes Antes de Um skin Só para me achar um porra Olha lá Retardado Taca flecha na gente Ninguém Que jogar de novo Tá vendo Tá vendo Tá vendo Tá vendo Eu falei que ia jogar de Jim Grab Então eu ganhei de Jim Grab Estou aqui com o melhor Brother de Jim Grab Cadê Tá vendo Tá vendo O Bo Teste Deve ser bom Na Jim Grab Da informação Barless Transforma para Bo Ele vem assim Mas se virar Fica assim Senão muda muito Cara Esse aqui Não dorme muito Caraca Voltei Gente A gente vai ouvir Um bagulho BIM Mais alto E é doido O pessoal daqui Não sei fazer um barulhão Vocês não tem ideia Nem dá para testar o boquinho Né Agora dá Depois está cortando Encerrar o vídeo Porque está Está long Eu estou sem tempo Isso está desgarrilando Para caramba Olha ali Pode pegar o mar Só para sair Matando esse stick Não Vamos usar o Barless Pensa das vezes Na Na Para que usar o Barless Normal Para Pegar aquele Tinha as tenta dele. Hum, acho que uma maneira do Barlet. Deveria custar um mês. Oitenta gêmeas. Oitenta. Muda até o poder dele, mano. Na sua Conecta com o Supercell ID, você... Baixar e abrir. E quando eu abrir a nossa caixa de entrada, tu vai poder resgatar as caixas. Não quer nem ser VIP. Perdi de 7 a 1. Morre! 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 Eu vou morrer de qualquer jeito. Eu vou perder. Tá vendo? Nos últimos segundos, nós conseguimos... Perder. Tá vendo? É o que você faz nessa situação. Vai no cantinho e chora. Ou que você ainda tiver esperança, vai lá na frente. Só pra chorar com seus inimigos. No último segundo. Vocês viram que eu tava no segundo. Meu time foi lá e tacou de engrave na cara deles. Tocamos os poderes de engraveadores. Temos que matar esse Barley Mago. Ele tá com 10. Partida encerrada. E se fazer quando você tem uma galinha de pescoço pelado. De academia. Se juntar a gangue dela. Porque ele é de gangue, gente. Só pode. Deve ser de gangue. Corvo. Corvo tem mais raqueta. Tem gangue. Conspiração. Tem uma ave. E adivinha? O Corvo é uma ave. Líder. Eu acho que... O Chique deve ser também. Porque o Corvo parece muito... Não, não parece muito. Mas talvez... Ela não. Deve ser de outra gangue. Os tipos de outros que fazem piratas devem ser de outra gangue. O Spike é da mesma gangue que o voo. Daí dá pra ter certeza. O quarto Brawler foi de lendários. Vai ser da gangue. O Corvo. O Leon. O braço com roupa também. Deve ser da mesma gangue. No caso, 2 lendários. E um Brawler de 3 no... Tá bugando aqui, né? Pula tudo com tudo. Tem que pegar tudo com o Pooh. É... O Booh. O Booh. O Booh. Ele é da mesma gangue que o Cooh. Também. É a sua irmã mais nova. Ah. Bibi. Certeza. Essa cor de cabelo. Um Brawler é a dona de um bar, gente. Nem tu não sabe, né? Deve ter uma mascaracudinha todo final de semana. Por isso que eu tô assistindo. Aqui, olha. Consiga visual vinculando esse Supercell ID na tela de configurações. Aqui eu vou ensinar a vocês. São de pescoço pelado. Vira. Barley Mago. Agora, vou deixar vocês aqui. Vocês vêm em configuração. E conectam com seu Supercell ID. Aí vocês automaticamente vão fechar o seu jogo. Abre de novo. Vai estar aqui um vermelhinho. Já vai vim aqui na caixa de entrada. E vai vim aqui. Aí. Como vocês podem ver. Vai estar aqui. Então, de forma que você quer estar aqui também. Um visual. Todo mundo tem broma. Um monte de bandido. Não me julgam. Olha lá. Meu celular é um dele. É o que é? Taca. Ele tá segurando. Fico. Ele tá segurando. Ele fica com a gente. Ele fica só. Vou pegar o peão da casa própria. Vencer esse vídeo. Ele é o primeiro. Sabe quem é o peão da casa própria. Morte que eu evoluí. Dá mil de dano. O que eu sempre fiz. Mostra. Esse foi a vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram da nossa descrição, se inscrevam. Compartelar com seus amigos. Se inscreva. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que é isso? Fui!